Antônio! Antônio! Tenho uma surpresa para você! O Cascão, o que foi? Comprei esse brinquedo aqui de imaral. Olha! Que lindo! Uau! Gostei! Uau! O Patati! Olá! Papati! Olha! O Cascão comprou uma surpresa! Uau! Antônio! Vamos lá no supermercado? Vamos! Já que o Antônio ganhou o brinquedo, agora eu vou quebrar esse brinquedo! Agora ele vai ver agora! Eu não ganhei nada! Patati! Olha o que eu comprei para nós! Um bocado de brinquedinhos e também balinhas e biscoitos! Ah! Quem fez isso com o meu brinquedo novo? Quebrou tudo! Minha laranjinha! Quem fez isso? Patati! Vem! Vem, Patati! O que foi? Olha o que você fez! Quebrou meu brinquedo novo que o Cascão comprou! Cascão! Está chamando-o para ir na cozinha Ah, tá Já que o Antônio e o Luiz ganhou o brinquedo Agora eu vou deixar ele ter mais nenhum brinquedo Lá vai ver também Agora ele vai ver Olha, o que aconteceu? Aconteceu Oh, casinha quebrando as janelas, casinha Oh, casinha, cascão, cascão O que foi, Antônio e o Luiz? O patati, o patati Me quebrou os brinquedos duas vezes Então eu vou chamar o seu irmão Patati O que foi, cascão? Se explique O que aconteceu aqui? O que é para me explicar?